O contra-ataque, sobrando na ponta direita, vai pintar primeiro, um gol! Defesa no Matheus! O Igor, Gessé dominou, girou, bateu pro gol! Defesaça no Anderson, chute cruzado, o Johnny não conseguiu finalização. Cial. Olha o Gessé, bateu pro gol! Pega o Anderson! Bola de pé em pé. O Johnny abriu aqui, tenta a finalização, pro gol! Contra-ataque do Cascavel, pela ponta esquerda, chute pro gol! O jogou pra fora. O Thales dominou, clareou, tenta o passe. Jorginho vem chute pro gol, no Rabisco, defesa, Rabisco! Do Cascavel pra você de novo no replay, duas defesaças do Anderson. O Anderson goleiraço, né? É esse canteio, já cobrado, vem chute pro gol! 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 Essa equipe do Cascavel, chute pro gol! Gol! Do Cascavel! Mequeen! É a cavadinha procurando chute pro gol! Jogou pra fora! Era o Johnny! Vai trocando passes, tenta o giro. Escapou, Biel bateu pro gol! Gol! Domina! Desce o Cascavel, lançamento, Rabisco, tabelou, Rabisco! Anderson defendeu! Primeiro tempo, né? Thales bateu pro gol! Que pancada! Bola de pé em pé, rasgou, goleiro tá fora, vem chute pro gol! Matheus, Matheus, Matheus! Vai passar pro passe, vai passar o Mikuim! Claudinho bateu pro gol, desvio! Anderson pegou, largou! Ela fica viva, tira! Claudinho, descantei pro Cascavel! Olha o chute cruzado, desvio! Gol! Do Cascavel! Marquinho! Bora lá! Igor bateu pro gol! Desvio! Perde a chance, o time ilumina! Andra! E aí